E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Teiga Júnior, de novo, né? Programa Tempo em Duas Rodas, o Motorradio Experience, falando um pouco da previsão aí pra sexta, 10, sábado, 11, domingo, 12 de julho de 2020. Como vocês estão vendo o mapa de sexta-feira aqui, já tá? A probabilidade, então, aí, o ciclone é que ele se formou na costa gaúcha e tá se deslocando cada vez mais pro oceano, ainda deixando uns resquícios, né, de ventos pra região, mas já de grande intensidade. Então a previsão toda em relação ao Brasil é aquela característica, né, que não haverá chuvas, né, pro interior do... de todo o centro-oeste, enfim, né, região norte e sul, sudeste. E as chuvas vão se limitar, novamente, vai aquela zona lá do sul da Bahia até Salvador, ventos leste trazendo uma chuva um pouco mais pro interior, lá da região lá do norte da Bahia, pegando lá Pernambuco, pegando a Paraíba, a zona de Alagoas, vai haver, né, chuvas esparsas pela região devido a esses ventos leste. A zona de convergência intertropical, ela continua ativa mais ao norte, fazendo com que haja chuva principalmente na região do Amapá e Roraima, e norte, um pouco no norte do Amazonas. A intensidade pode ser um pouco maior também no norte do Maranhão, tá, vai pegar um pouco também do Ceará, e um pouco do Piauí, mas não com grande intensidade do Piauí. Como vocês não estão vendo, então, assim, ó, tá liberado um pouco no Acre também, né, na região mais oeste do Acre, que pega mais a região da Amazônia, peruana, né, então ali é onde vai se concentrar um pouco mais a chuva. Na região sul, continua muito intensa a atividade do frio, né, olha, vou dizer ali, ó, vai atingir mais ou menos, pra quem conhece, o Chile é até mais ou menos o Rancagua, de lá pra baixo, vai ter muito frio, e é isso aí, cara, tá, não tem muitas mudanças, no Rio Grande do Sul, a partir de sábado, vocês vão ver que entra uma nova frente fria, mas ela vai ficar, não com uma formação de ciclone, né, dessa vez, observe bem aqui o mapa de sábado, ó, ventos lestes ainda ativo toda a região nordeste, e no domingo vai ficar um pouco mais ativo, né, ainda essa frente, e sendo que essa frente na semana, ela se desloca um pouco mais pro norte, ela vai viajando, né, até aquela zona de São Paulo ali, e descer, enfim, ela não ganha tanta intensidade, ela vai trazer chuva, principalmente uma chuva que já tá encharcado, toda a região sul, né, que é, infelizmente aí, por causa das cheias, que tem que ter um pouco mais de atenção, e as estradas que ficaram deterioradas aí, com as barreiras, enfim, muita atenção, é isso que eu desejo a vocês, né, e aproveita aí que o Brasilzão, a maioria do Brasil vai tá muito bom de se andar de moto, viu, vamos lá, até mais, abraço, Música Música Música